A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura A barata diz que tem sete saias de filó É mentirada a barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentirada a barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentirada a barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um tico-tico Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo Está chovendo O que fazer O que fazer Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer O que fazer Fecha a janelinha Fecha a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Olá amiguinhos Eu sou a Gira Mili Você também gosta de brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal E vamos juntos embarcar nessa diversão Mili Mili beijos pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela E faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo Todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela E faz um pedido É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, tchim Um parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela E faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo Todos vão cantar Parabéns 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 O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos no rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar Ao fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega os tabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papá Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Você sabia que agora Ficou mais fácil De encontrar os produtos Da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Mili, Mili, beijos pra você! Vamos juntos para a selva A Gira Mili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira Mili Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Seu hipopátono e o tucão A Gira Mili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Humãe, humã, 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 hum Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você!